Nessas imagens, a estudante do curso de turismo aparece no corredor da faculdade usando uma mini saia. Ela chama a atenção dos colegas e é hostilizada por alguns até entrar na classe. As aulas são interrompidas. A bagunça ganha mais proporção e alguns alunos se penduram na janela da sala onde a estudante se refugiou. As provocações continuam e o clima esquenta. É preciso a intervenção da polícia militar para resgatar a aluna que corre risco de ser agredida pelos próprios colegas. Ela recebe um jaleco e sai escoltada pelos policiais. Os alunos percebem que a estudante de turismo está chocada. A mulher é levada para fora da faculdade sob os gritos de centenas de estudantes. O fato aconteceu na noite do último dia 22 em uma faculdade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As imagens captadas pelos alunos em dezenas de celulares ganharam espaço na internet imediatamente. A atitude dos alunos foi considerada preconceituosa por grande parte das pessoas que acessaram o vídeo. O que aconteceu na época do jovem do Campo, na Grande São Paulo, na Grande São Paulo, é a sua presunción e등cedora por grande parte das pessoas que acessaram o Papa, é a sua presunção de curto de sil子úmica.